e vai começar a cortar não fica quietinho aí é isso aí né para ficar quietinho não fica quietinho olha para cá para espelho aqui ó olha para cá é isso aí quietinho pode ficar quietinho aí tá fazendo um corte aí social aí bem legal tá bom é de boa aí é isso aí quietinho que eu te falei você viu outro menino ficou quietinho não mexeu não então pode mexer não rapaz eu tô fazendo o primeiro corte dele aqui no salão do roberto eu tô dando exemplo aí quietinho meu papai falou bom demais os lindos caixas estão caindo e quietinho meu corte né é meu corte meus filhos chiqueira tá ficando bonito papai fica tranquilo vai vai O que é isso? O que é isso? Tá bom? Tem na lojástica Tranquilão aí